Olá a todos, o meu nome é Sara Ferreira, sou maquiladora profissional e alguns de vocês podem já me conhecer através do Facebook. Tem uma página profissional onde eu tento transmitir dicas, conselhos e algumas reviews de produtos para as pessoas, homens e mulheres, atenção, porque os homens também amam por cá. E quero com esta plataforma do YouTube transmitir-vos isso, mas de uma forma mais fácil, mais intuitiva. Neste dia muito especial, que é 26 de Julho, é o meu aniversário. Vamos começar sabendo os 10 factos estranhos sobre mim, porque eu sou estranha, acreditem. Então, o primeiro facto estranho sobre mim é que eu adoro gatos. Isto não é estranho, atenção, gostar de gatos é muito bom. Mas eu amo gatos, eu adoro gatos, eu quero apertar os gatos! Eu amo gatos! Eu faço isto quando estou com um gatinho. Porque eu quero apertá-los, eu quero morro-los, eu estou tão fofos com os gatos. Segundo facto estranho sobre mim é que eu adoro comer, mas eu como como um boi. Eu sou aquele tipo de pessoas que come muito e não engorda. Eu sei, isso é uma vantagem. Mas eu gostava de engordar um bocadinho, porque depois eu ouço pessoas dizer Oh senhora, tu não comes, tu já está magrinha! Come rapariga! Eu como muito e eu tenho um Instagram que se chama, eu vou-vos mostrar. O Instagram se chama-se o que como a magricela. Isto é o que eu como. Não sigam os meus exemplos, ok? Porque eu não faço uma alimentação saudável para ser assim, eu simplesmente sou. O terceiro facto estranho sobre mim é que eu não gosto de relógios de pulso, não ligo. E a maior parte das mulheres eu sei que adoro. Ai que rojo o cheiro! Mas eu não... não rojo. O quarto facto estranho sobre mim é que as minhas memórias são por cheiros. Ou seja, eu sinto um cheiro quando estou em determinado sítio e depois quando volto a sentir esse cheiro, ou um cheiro semelhante, eu relembro aquele momento, aquela viagem, aquela pessoa. O quinto facto estranho sobre mim é que eu tenho uma panca com cruzetas. As cruzetas têm que entrar no armário assim e não assim. Não é assim. É assim. E se elas estiverem assim, uma no meio das outras todas assim, faz-me muita confusão. O sexto facto sobre mim é que eu não me consigo sentar num restaurante, no meio do restaurante, com mesas aqui e aqui e aqui. Tem que ser numa mesa que esteja encostada à parede, ou que esteja encostada às janelas, ou que esteja encostada a qualquer coisa. Mas eu não posso comer no meio do restaurante, onde as pessoas passam à minha volta. Não é que eu tenha complexos com pessoas a olhar para mim a comer. Simplesmente não consigo. Não me sinto confortável no meio. Eu sinto-me confortável num cantinho. Outro facto estranho sobre mim é que eu não consigo sentar-me sem cruzar as pernas. Eu tenho que cruzar as pernas. É um bocado impossível, porque o meu subconsciente sozinho cruza as pernas. Mas eu não tenho controle sobre isso também. O oitavo facto sobre mim é que eu tenho uns pés extremamente resistentes. Eu ando descalço em cima do paralelo de ervas na praia. Ou seja, naquelas partes em que as pessoas dão ai 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 ai. Eu estou na rua. Os meus pés resistem a isso. O nono facto é que eu adoro cantar e não consigo parar de cantar quando dizem Por favor, calma-te um bocadinho. Não consigo. Tenho que cantar o refrão pelo menos até ao fim. Não dá. E o décimo facto sobre mim é que eu sou apaixonada por cadernos fofinhos. Tipo... How cute is this? Ah! Spongebob! Eu adoro Spongebob! Então este foi o vídeo do meu aniversário. O vídeo primeiro no Youtube e o vídeo 10 factos estranhos sobre mim. Eu espero que tenham gostado, que deixem gosto. Sem factos estranhos que coincidem com os meus, digam-me cá em baixo nos comentários. Deixem comentários, de sugestões, de vídeos, de tutoriais de maquilhagem que vocês queiram ver. Dicas que vocês achem interessantes. Passem no Facebook. Deixem o vosso like também. E eu espero ver-vos no próximo vídeo. Tchau! Cabelos não me dá trégua. Sequece, mulher! Tchau! 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 Tchau!